Música É incrível a vista da 15 Música É incrível a vista da 15 Que é um barco do colégio Música Obrigado. 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 Esse é um dos edifícios mais altos de São Paulo. Ele não é o mais alto, mas ele é o mais alto que a gente pode subir, pelo menos podia antes da pandemia. Eu acho que ele tem uns 40 andares por aí. Ou mais, pessoal. Eu não estou muito bem lembrado agora. Mas a visão lá de cima é muito boa. Ele fica bem no centro de São Paulo. Ele é o antigo edifício Banespa. Hoje ele é o farol Santander, porque é do Banco Santander. É um outro grupo. Mas ele é muito conhecido ainda como o Banespa. Porque ele tem uma bandeira de São Paulo lá em cima. Ele lembra muito o Empire State Building em Nova York. Ele é totalmente uma cópia. E a visão dele, se vocês olharem ali... Deixa eu voltar a câmera. Tem um outro edifício que era mais alto que esse. Que era o edifício Martinelli, que eu também tenho vídeo aqui no canal. Tá bom? É um edifício... Aquele marronzinho ali, ó. Na esquerda. Ele é estilo Art Deco. Ele é muito lindo. Olha ele lá. Ele tá bem ali na esquina à esquerda. Ele é muito lindo. De lá, você tem a visão desse onde eu estou aqui agora. E daqui eu vejo ele lá. Então, quando aquele lá era o mais alto... Lá em cima tem a casa do conde também, do construtor. Quando foi construído esse aqui onde eu estou agora... Tampou a visão e ele se tornou o mais alto de São Paulo, né? E esse edifício onde eu estou aí, o farol Santander... Tem muitas exposições. Uma delas foi o da Hebe Camargo. E de outras que vocês têm aí no meu canal pra vocês verem, tá bom? Esse daí é o Mirante, né? Não paga nada. Dali você tem os nomes dos lugares, né? Muita gente, né? Ali. Mas olha, saudade de estar ali aglomerado, viu? Porque agora nem sozinho a gente pode subir mais. E uma outra curiosidade. Um andar abaixo desse tem um andar inteirinho do AirBnB. Que é onde você pode ficar hospedado em quase 500 metros quadrados. Pra ficar observando a cidade de São Paulo. Somente você pagando 5 mil reais a diária. Quem se habilita? Que é onde você pode ficar hospedado em quase 500 metros quadrados. Que é onde você pode ficar hospedado em quase 400 metros quadrados. Muita gente, né? Que é onde você pode ficar hospedado em quase 500 metros quadrados. Que é onde você pode ficar hospedado em quase 500 metros quadrados. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri